Eu conheço o Lula há quase 40 anos, eu nunca vi o Lula tão enfraquecido, tão debilitado psicologicamente, ele não conseguiu se defender de um ataque de corrupção do Bolsonaro, percebe? E aí fica com essas palavras que botam na boca dele pra explicar o inexplicável. Eu passo então uma campanha inteira dizendo que o PT virou uma organização criminosa, eles me insultam, me agridem todo dia e depois espero que eu apoie eles no segundo turno, sabe como é? Nunca mais Juvenal. O Lula tem na fundação dele algo ao redor de 18 milhões de reais que ele não declara como patrimônio pessoal, embora seja ele que disponibiliza pra qualquer despesa. Todos esses 20 milhões, 18 milhões de reais são oriondos de empreiteira pagando 200 mil dólares, que equivale a um milhão de reais por uma palestra.